Salve, salve, rapaziada! Maior do Piauí na área, chegando para trazer as informações a respeito das folhas salariais dos times piauienses para o ano de 2023. Vou te contar tudo logo após a minha tradicional vinheta. Enquanto a vinheta vai rodando, você deixa o like no vídeo e se é novo no Maior do Piauí, inscreva-se no canal. Roda a vinheta! Rapaziada, antes de prosseguir com as informações a respeito das folhas salariais dos times piauienses, é importante falar para vocês que nenhum time do futebol piauiense divulga o valor exato da sua folha salarial. Eu até entrei em contato com alguns clubes, mas não obtive a resposta esperada. E o que é que o Maior do Piauí faz? O Maior do Piauí faz uma aproximação baseada em contratações e em competições que os clubes têm para disputarem em 2023. Então, bora para as folhas salariais dos times piauienses. Vamos começar aqui pelo Cori Sabá de Floriano. A Águia do Sul promete vir aí com uma das folhas salariais mais baixas da competição. O Cori Sabá deve ter uma folha salarial aproximadamente de R$ 35 mil a R$ 40 mil. Essa é a folha salarial do Cori Sabá. Meus amigos, já a folha salarial do Fluminense, que é um dos times que terá aí as competições nacionais, como Copa do Brasil e Copa do Nordeste e Série D, além do campeonato piauiense. O Fluminense deve vir com uma folha abaixo da folha salarial do ano de 2022. Por isso, eu creio que o vaqueiro terá sua folha de pagamento girando aí em torno de R$ 180 mil. Já o galo piauiense, o River, promete vir com uma folha aí aproximadamente de R$ 150 mil. O próprio dirigente do River já deixou isso bem claro, que o time deve vir forte aí para conquistar o campeonato piauiense. Já o Jacaré, meus amigos, promete vir aí com a folha também inferior à folha do time de 2022. Já que não tem Betinho e Manuel, que são dois jogadores aí que inflacionavam essa folha de pagamento do Autos, não estão mais no elenco e o Autos também já deixou bem claro que vai ter uma folha reduzida. Então, eu creio que a folha do Jacaré, para esta temporada, gira em torno aí de R$ 180 mil a R$ 190 mil. Outro time que promete vir aí com a folha de pagamento muito baixa é o comercial de Campo Maior. Depende muito das parcerias, né, dos comerciantes da região para poder montar o seu elenco. Então, eu creio que o Bode terá sua folha aí de pagamento girando em torno de R$ 35 mil a R$ 40 mil para a disputa do estadual. Já o 4 de julho, que quer levantar aí o pentacampeonato na competição, está montando um time forte, mas eu creio que a folha aí do Colorado de Piripiri não vai passar dos R$ 90 mil, porque também é um time que depende muito, né, do apoio dos comerciantes da cidade de Piripiri e também da prefeitura da cidade. Então, a folha do Colorado deve girar aí em torno de R$ 90 mil. Outro time que não deve ter uma folha de pagamento muito alta é o Ferroviário. O Ferrão depende aí da ajuda, né, de alguns comerciantes e também de algumas prefeituras para poder montar o seu elenco. Por isso, eu creio que o Ferrão deve ter uma folha salarial aí baseada nos R$ 75 mil. Já o nosso outro representante nas competições nacionais, Copa do Brasil e Série D, o Parnaíba, promete aí vir com um time forte para tentar levantar a taça de campeão piauiense e também sonhar com acesso na Série C. Para isso, o Tubarão deve vir aí com uma folha aproximadamente de R$ 125 mil. E é isso, rapaziada. Só avisando mais uma vez que todos os valores aqui são aproximados e não valores exatos. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o like. É novo no Maior do Piauí? Inscreva-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu!